Doutora, 18h52, já foi confirmado ou não? Sim, olha, eu não vou dizer o local ainda, espero que não seja, mas estou ligando muito aqui para a produção, tá? Foram cumpridos na manhã de hoje dois mandados de busca e apreensão no município de Sousa. Adolescentes são investigados por planejar possível ataque à escola pública. Thais Aureliano, mais uma vez, é você, Thaisa. Vai lá, boa noite. Oi, Vinícius, pois essa escola em questão, inclusive, é a unidade de ensino que os dois adolescentes estudam. Segundo investigações da Polícia Civil, mais precisamente da Delegacia de Crimes Cibernéticos, que atuou nessa operação, Os adolescentes já conversavam entre si, através das redes sociais, sobre, por exemplo, como adquirir armas e como matar a maior quantidade de pessoas dentro da escola. Houve também pesquisas sobre o assunto na internet. A delegacia conseguiu fazer esse tipo de investigação, localizou os adolescentes e eles informaram para a polícia que tudo não passou de uma brincadeira. Quem tem mais detalhes para a gente é o delegado João Ricardo. Busca e apreensão no município de Sousa, referente a uma investigação sobre dois adolescentes da cidade, que estavam conversando através de redes sociais, em tese, planejando ataques escolares. O teor da conversa informava que eles pretendiam matar pessoas dentro da escola onde estudavam. Eles informavam, um para o outro, como adquirir armas, seja arma de fogo ou arma branca. Também, métodos ou maneiras que eles pesquisavam na internet para tentar matar o maior número de pessoas. Ao serem ouvidos ao lado de seus responsáveis legais, disseram que não se tratava apenas de uma brincadeira. Porém, um deles chegou a comprar facas através da internet. Os familiares todos foram avisados para que tomem as providências legais em relação aos menores de idade. E eles sabem que estão sendo acompanhados, a partir de agora, pela polícia, se continuarem praticando esse tipo de conversa na internet ou tentarem executar algo do tipo. O Zé Vinícius, diante dessa situação, eles seguem sendo monitorados, acompanhados pela polícia. Algo que realmente chama a atenção. Eu volto com você. Para você ver a diferença de tratamento, né? Já são adolescentes com noção do perigo, mas são tratados como bebê. Criam uma situação de pânico na cidade, pânico, e na hora do vamos ver, não é brincadeira. Ou então surtou. Esse país hoje está desse jeito. Não é verdade? Imagina o drama para as famílias. Pais que não querem mais deixar o filho ir para a escola, porque uma brincadeira. Eu não acredito em brincadeira, não. Aí é a desculpa. Eu não acredito, não. Quiseram dar uma degostosão aí nessa situação. Um comprou até o delegado, quem disse, né? Aí era para ser punido da forma exemplar, não é? De acordo com a idade. Para aprender a não fazer mais. Mas não, passa a mão, passa o pano. Não, não faça isso, mas não é assim, não. Tem que ter alguma coisa. Senão, repeta a dose, né? E o órgão?